Eu quero ver Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero ver Eu quero ver o teu casaco, teu cigarro e o teu carro Eu quero ver Uau, o cara maneiro Ganhando dinheiro e todo um horror Uau, mudou sua gente Tamanha o gerente Subiu de valor Uau, mudou sua gente Tamanha o gerente Tamanha o gerente Tamanha o gerente Música Eu quero, eu quero, eu quero